Oferecimento Estúdio F Nunes Produções Dando mais qualidade A seus comerciais É isso aí, se você acertar a palavra Premiada de hoje, vai ganhar Vai ganhar 3G dentro do forró 3G dentro do forró A rei de ouro, a palavra premiada é Abre Uma palavra fácil, agora vamos fazer Contato com a mulher da terra Boatah 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 Tá ligado Tô ligado Alô, Timbu Aô, Potência Alô, Potência Ah, coitado Ah, coitado Ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que você queima Queimo nada Alô, Boatah Boatah Eu digo, como é que é o nome do Existe, dessa mulher criativa Azenora É, Azenora, o mais importante é ter saúde, né, que o nome dele Ora, não Seu safadagem é dele Minha filha me diga uma coisa Ei, você tá falando da onde? Tô falando de janduí Ai, eu tô Entendeu, não Entendeu, não Me diga uma coisa Agora eu duvido Aprender isso daqui Fazer isso daqui, ó Oh, guys Oh, guys Vou dizer Oh, guys Oh, guys Que reza, é? Que não, meu Deus Reza, só reza Quando vou dormir Misericórdia Azenora, meu Deus Eu não digo uma coisa A palavra premiada Você, ó Você diz tudo Você inventou essas vinheta Tudo Agora quero ver Você adivinha a palavra premiada Pois, essa palavra É muito difícil É o que? Essa palavra Nome de jeito Ou de bicho É, a palavra Eu vou dar uma dica Viu Essa palavra Ela tá É um livro Tá certo? Um livro? Sim, é um livro Ela Agora eu vou repetir de novo Pra você ficar ligadinho Viu? Presta atenção Começa com a letra A Viu? Certo Começa com a letra A E termina com a A, né? Aí tem até a letra T também Presta atenção Entra aí, Azenora Se você não adivinha essa palavra premiada Você vai ganhar três cêneros por a rede ouro A palavra premiada é... Águila E aí, Azenora Eu escutei Águila Águila foi Águila Águila Eu, Azenora Eu vou computar aqui no sistema Pra ver se você acertou Viu? Você errou Eita, Azenora Passou bem tarde, minha filha Me passou finando É, minha filha Me diga uma cor Cê quer pedir Que música? Qualquer um de forró Moído Qualquer um de forró Moído, é? É Pois tá bom Vai oferecer pra alguém Cobaléleca Romero Lucinha Toninha E... Que eu peço? Leninho Cuidado E a Lígia Que eu tô aqui na casa dela Que eu vou cair todo mundo na bacia Ai, ai No final de semana Ai, eu quero ir também com o Laudim Foi uma festa O normal do mundo Laudim tá dizendo que o final de semana Foi grande a festa Foi, ele foi convidado Não compareceu na minha residência Essa fora da rua do sul Essa fora da rua do sul é? Tava nada Você não foi porque não quis Você tá lá com o mês Na boca Ei, meu filho Após vamos fazer um signão Pra contar até três Pra nós jogar dentro da bacia, né? É Vamos cobrar ainda Começando a contar aí Um, dois, três Ei, caldei no horário É, rapaz Caiu só Caiu só A pontinha Os picos no chão, viu? Olha o tenor Esse aqui Foi roupa da sol Muito agora, viu? É Um cheiro todo especial Deu e Naldinho Um abraço todo especial Tá bom? Tá bom Tchau